Atenção, irmãos, muita atenção no que ocorreu. Quatro padres e dois seminaristas foram sentenciados na última segunda-feira. O esforço sustentado para silenciar as vozes desistentes na Nicarágua continua mirando diretamente contra a Igreja Católica. Em meio de cinco anos, a Igreja no país sofreu mais de 190 ataques e profanações, incluindo incêndios na Catedral de Managuá, a expulsão das missionárias da caridade e o julgamento de um bispo, Dom Rolando Alvarez, por alegada conspiração, divulgação de fake news e, pasme, até crimes contra a espiritualidade. Agora, o Tribunal do Regime condenou quatro padres católicos a dez anos de cadeia por suposta traição e, novamente, difusão de fake news, as mesmas acusações que levaram à condenação de outro padre nicuaraguense, Oscar Benavidez Dávila, neste mês de janeiro. Segundo a Helders, dois seminaristas católicos também foram condenados a uma década de prisão, pela mesma acusações. Os quatro padres e dois seminaristas pertencem à diocese de Mataguapa, da qual Dom Ronaldo Alvarez é o bispo. Dom Ronaldo, por sua vez, foi indiciado por conspiração, num primeiro julgamento, no qual saiu condenado a permanecer em prisão domiciliar. Ele também é acusado de conspiração para prejudicar a integridade nacional e programação de notícias falsas por meio de tecnologias de informações e comunicação, em detrimento do Estado e da sociedade nicaraguense. O primeiro bispo preso é indiciado desde 2007. Dom Ronaldo Alvarez foi detido pela polícia em 19 de agosto, junto com outros sacerdotes e leigos católicos. Após duas semanas de cerco, a cúria, por ter supostamente organizado grupos violentos, com o objetivo de destabilizar a comunidade e o Estado nicaraguense, atacando as autoridades constitucionais, dizem os registros policiais. O bispo foi depois mantido em prisão domiciliar, na capital Managuá, enquanto as outras pessoas detidas com ele foram levadas aos presídios. É o Chipote, que foi denunciado pelo Centro de Direitos Humanos na Nicarágua, como um centro de tortura. Vejam, irmãos, Satanás, ele quer acabar com a Igreja Católica, mas Deus sempre nos deixou cientes disso. A porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Oremos. Oümüz. Oremos. Oremos. Obrigado.